Que gracinha, nasceu a pintarinha! Ai, que gracinha! Ela já nasceu, batendo as asinhas É tão decidida, essa pintarinha Piu, 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 piu O céu tá estranho, vamos voltar lá pra dentro São as nuvens e elas mudam sempre com vento Mesmo que tudo pareça diferente É o mundo que se abre à sua frente Ai, 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 que barato empinar papagaio Eu nunca pensei que fosse tão legal Parece que a gente pode se comunicar com ele É bonito aí em cima! O ar de estrela, a mão brilhando É parece de papel E ao longe a mãezinha Protegendo lá do céu Os vagalume e os festeiros A suja a brilhar É a paz da natureza Que começa a chegar O nele do braço O nele do braço É a paz que vai chegar O nele do braço Não, não, não! Me responde! Pra onde leva o rio? E rio baldo? E lelé e lalá? E minha mãe? O nele do braço É a paz que vai chegar O nele do braço É a paz que vai chegar É a paz que vai chegar